Boa tarde, nosso vice-presidente, vereador Almir Vieira, que a hora conduz os trabalhos, colega de mesa, Marcelo Lanzarim, queridos colegas vereadores, cumprimentar também aqui as pessoas que sempre nos dão a honra de suas presenças, cumprimentando a Sueli, eu cumprimento da Hong Hashi, cumprimento da Hong Hashi, cumprimento também a todos os nossos telespectadores. Ontem nós estivemos em alguns vereadores lá na posse da nova diretoria da ACIB. Pude ver vários colegas. Eu diria que foi uma reunião, uma solenidade muito prestigiada por várias personalidades políticas, empresariais. A ACIB, que hoje é uma das principais associações e entidades do nosso Estado, queremos parabenizar toda a diretoria, a nova diretoria, o presidente Avelino Lombardi, presidente eleito, também o vice-presidente, senhor Renato Medeiros, cumprimentar também os sempre-presidentes, o Ronaldo Bongarte, o Ronaldinho e o senhor Carlos Tavares do Amaral, que conduziram também a ACIB em suas gestões com muita serenidade e maestria. A ACIB, que hoje tem também, além do papel fundamental de promover a riqueza de nossa cidade, de gerar emprego e renda, tem também um papel social muito importante e eu diria até um papel político. Haja vista ontem o aporte financeiro que o governo estadual fez ao Hospital Santo Antônio, a ACIB, a Casa da ACIB, foi o cenário desse aporte financeiro, dada a importância política também dessa entidade que cobra da classe política mais investimento e mais crescimento e mais desenvolvimento da nossa região, por parte, evidentemente, da classe política. Quero aqui também falar de uma outra entidade que completou 76 anos aqui no nosso município, que é o Aeroclube. Gostaria de mostrar a foto, pena que ela ficou pequenininha ali no meio da tela, mas esta é a foto da nova diretoria do Aeroclube. Quero cumprimentar aqui o presidente reeleito Sérgio Probsti e também o vice-presidente Andrei Tomazzi, o Aeroclube, que já formou centenas e centenas de pilotos, o Aeroclube, que tem uma função muito importante também de guardião do nosso aeroporto, e se esse aeroporto ainda existe, é em virtude também da existência, se o aeroporto ainda existe, e se a função é em virtude da existência também do Aeroclube. Gostaria também de falar que hoje, além de muitas entidades que nós visitamos, estive lá com os senhores vereadores no Cooper Taxi, fizemos várias visitas na comunidade, atendemos dezenas de pessoas em nosso gabinete, vereador Becker. Tive também a honra de receber hoje o presidente da Associação dos Nordestinos, presidente da Associação dos Nordestinos de Blumenau, o senhor Maurício Muniz, pessoa, filho. As pessoas que nos assistem, talvez não saibam, mas nós temos cerca de 12 mil nordestinos hoje em nosso município. Tenho a alegria de ter, inclusive, um nordestino trabalhando em nosso gabinete. Essas pessoas, vereador Alexandre Matias, que vossas excelências bem sabem, vêm para a nossa cidade para trabalharem. Pessoas que estão trabalhando, pessoas que acordam cedo, pessoas que estão, vereador Becker, no dia a dia aqui, trabalhando, e é muito bom quando nós recebemos pessoas assim em nossa cidade. Nós estamos sempre apoiando essas entidades. A Associação dos Nordestinos precisa de um imóvel, de um terreno para construírem a sua sede, para congregar esses milhares de nordestinos que existem hoje em nosso município. E o que depender, no que depender da Câmara Municipal, para fazer a articulação política necessária com o nosso executivo, vocês podem contar conosco certamente. Para finalizar, eu quero dizer que ontem, inclusive, na Associação dos Empresários de Blumenau, na CIB, em um pronunciamento do ex-presidente Carlos Tavares do Amaral, ele falou de uma coisa que é muito interessante, vereador Almir Vieira, solicitando mais 30 segundinhos só para terminar. Mais um minuto para a vossa excelência. Muito obrigado. Falou da importância da nossa cidade eleger mais representantes políticos no âmbito estadual e federal. E, ouvindo o nosso ex-presidente da Associação falando, eu quero hoje aqui fazer uma proposta para o povo de Blumenau, para que a gente comece a sonhar também com um governador blumenauense. Nós precisamos sonhar com um governador aqui da nossa cidade, que corra nas suas veias o sangue blumenauense, de coração. O sangue aqui pode ser figurativo, figurativamente falando, mas que ame Blumenau, que more aqui em Blumenau. Aí a nossa cidade vai dar um salto de crescimento e desenvolvimento. Isso não é impossível, basta sonharmos juntos. E se nós abraçarmos esta campanha, vereador Alexandre Caminha, muitos dos pretendentes ao governo do Estado já vão começar a olhar para nós com outros olhos. já vão começar a ver que o povo blumenauense está ligado, está em sintonia com o que verdadeiramente está acontecendo com os recursos do nosso Estado, porque pouco recebemos, quase nada, a conta gotas. Se o presidente permitir, eu vou conceder uma parte. Concedo uma parte, a vossa excelência, vereador Caminha. Obrigado, presidente. Na verdade, eu queria parabenizá-lo porque estive recentemente em Lages, mas, assim como o próprio presidente já falou, e é visível a mudança da cidade enquanto um governador virou, um lagiano, virou a cidade, transformou a cidade em Lages. Realmente, Blumenau merece, Blumenau precisa, Blumenau já teve governador, e Blumenau certamente terá novamente. Daqui sairão grandes expressões, daqui sempre saem grandes expressões políticas, e eu tenho certeza absoluta que o momento certo virá. Parabéns por levantar essa bandeira, conte comigo no que precisar disso, porque Blumenau merece e precisa ter pessoas com competência, com lealdade e com legalidade lá no governo estadual. Presidente, parabéns. Muito obrigado, vereador. Concedo a parte. Com a parte, vereador Alexandre Matias. Vereador Marcos da Rosa, parabéns pelo seu discurso. Fui um dos vereadores que esteve presente ontem lá na posse da nova diretoria da CIB, e gostaria de dizer a todos que senti falta do nosso governador. Senti falta do nosso governador, historicamente os governadores sempre se fazem presente dessa importante entidade da nossa cidade, importante entidade do nosso estado, a CIB mais antiga do estado de Santa Catarina. Senti falta da presença do governador Raimundo Colombo, apesar da agenda positiva, com a assinatura do convênio de 5 milhões de reais pelo secretário Vicente Caropreso. Senti falta do governador anunciando o começo das obras de revitalização da Jorge Lacerda. Senti falta do governador anunciando o efetivo da Polícia Militar para a nossa cidade. Então, fica aqui o registro, que eu acho que ele deveria ter vindo à posse para dar esclarecimentos para a nossa comunidade. O vereador Marcos Arrosa lhe concedo mais 30 segundos. Muito obrigado aos senhores vereadores que me apartearam, muito obrigado, vice-presidente, pela oportunidade também, pelo tempo excedente. Senhores, que a sociedade blumenauense tenha realmente, correndo em suas veias, esse desejo, que as escolas comecem a trabalhar nisso, que os empresários de nossa cidade comecem a trabalhar nisso, que também a imprensa de nossa cidade comece a trabalhar nisso. Nós temos bons nomes aqui no nosso município. E, se Deus quiser, nós teremos em breve. Eu quero ver isso. Um governador aqui da nossa cidade. Eu nem estou falando mal do governador do estado de Santa Catarina. Eu estou dizendo que, se nós tivermos um governador blumenauense, aí a nossa cidade vai deslanchar, vai crescer, como aconteceu com Lages. E como aconteceu também com Joinville, na época em que o saudoso governador Luiz Henrique da Silveira governou o nosso estado. Muito obrigado.